Bem, a questão do blog, no meu ponto de vista, ela tem muitas finalidades. Uma é educar, século XXI. A minha área sempre foi de, felizmente até gosto muito, de alta tecnologia na Coppel. E depois também, trabalhei em muitas empresas nessas áreas. Viajei pelo mundo inteiro. E o que eu acho é o seguinte, nós temos que entender o desafio do século XXI. Onde inovação, criatividade, competitividade, sustentabilidade, tecnologia, são coisas que nós temos que estimular a garotada a entender, a fazer. Então a tutela, a coisa de, ela, então a tua primeira pergunta, né? Ter uma biblioteca ou não certificada. Lógico, é bom, os melhores trabalhos, os melhores textos, eles, até como prêmio, devem ser trazidos para dentro de uma biblioteca oficial. Agora, qual é a ideia do concurso? A ideia do concurso é estimular a agorizada a usar bem a internet. A internet é fantástica. Ela tem recursos que são ilimitados. E blog, a gente faz em três minutos. Três, quatro minutos. É só uma questão de algum treino. Eu tenho mais de cinquenta blogs, né? Já botei mais de três mil filmes no YouTube. Vivo, com a filmadora, etc. E com isso eu tenho amigos pelo mundo inteiro. Porque o cara vê o filme. Ele olha, ele analisa. Agora, sendo feito um concurso, né? Por que concurso? Não sei se vocês já leram o livro Free Economics ou Super Free Economics. É uma dupla de economistas americanos. Porque todo ser humano trabalha com incentivo. Então, se no fim do ano a família, o pai, a criança, a escola, a sala de aula ganhar um diploma, uma medalha, um jantar em Santa Felicidade, alguma coisa que não seja exagerada, né? Isso é uma referência na vida dela, né? E nós temos aqui em Curitiba uma série de desafios. Entre eles, no Fórum do Rio Barigui, a ideia de se trazer contribuições do que fazer para evitar que o rio chegue barrento, né? O que que pode ser melhorado? Você conhece o projeto do Rio Barigui, tem sugestões, né? Faça uma música, faça uma peça teatral, recite uma poesia. E aí o indivíduo coloca no YouTube e é problema dele. A responsabilidade do blog é da pessoa que faz, não é da prefeitura. A prefeitura, o que que ela faria, né? Ela chega no fim do ano, naqueles blogs que forem registrados e cadastrados para o concurso, diz, olha, esse é bom, esse é ruim, esse é o melhor, né? E por aí afora, melhor em conteúdo, melhor em texto, melhor do ponto de vista artístico, melhor no conjunto, mais ajustado ao tema. E esses teriam, então, uma solenidade que fizesse com que essas pessoas aparecessem. Com a existência do Fórum do Rio Barigui, ali é um ambiente que a gente reúne pessoas que são líderes aqui em Curitiba, nós teremos, quem sabe, até o apoio dos restaurantes de Santa Felicidade, ou do Eurico, Bostos Reis, lá da empresa dele, ou de outros. E com isso, a hipótese da gente dar prêmios adicionais, dar um roteiro de comemoração das contribuições que nós tivermos durante o ano. E elas existem, são infinitas, porque a gente, andando pela região, e eu gosto disso, eu trabalho, mexo muito com Lions, principalmente o professor Nilson Pegorini, o professor Toshiro Ida e outros, lá do Clube Lions Batel, Nós temos trabalhado aí na Vila Alde, Zumbi Mauá, aqui em Colombo, em diversos lugares, e a gente vai vendo coisas que podem ser feitas, e coisas que foram feitas, bem feitas, coisas que talvez ninguém pensou, mas que poderiam ser realizadas para melhorar a vida da população, do meio ambiente, coisas assim, e como transmitir isso. Ainda ontem, eu passei o dia vendo uma coleção de filmes que eu fiz lá na SERC, com o Dr. Milton Boabse, onde nós discutimos os problemas da Vila Zumbi. Então, aquilo me permite fazer um relatório público, digital, e com isso, a sensação de contato do povo com as autoridades. Agora, o fundamental é nós criarmos motivação para educação, para uma boa educação. Então, é esse o desafio do concurso. Então, vamos lá.